Mais um resuminho papum pra você não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos da novela Reis. Na nova semana da trama bíblica, inconformado com o êxito frequente de Davi nas batalhas, Saúl decide dar uma missão difícil, muito mais difícil que as outras, ao seu possível sucessor. Vem comigo saber o que vai acontecer nos capítulos de 17 a 21 de outubro da novela bíblica da Record. No capítulo de segunda-feira, 17 de outubro, Davi recebe uma importante missão de Saúl e lidera um ataque ousado contra Filisteus. E enquanto o guerreiro se arrisca na batalha, o rei israelita insiste ainda mais nos seus erros. Já no capítulo de terça, 18 de outubro, Davi é ovacionado pelo povo e desperta um sentimento ruim em Saúl. Na sequência, o rei ambicioso tenta se aproximar de Ainoã, mas recebe um recado de Abner. E no capítulo seguinte, que acontece na quarta, dia 19 de outubro, o rei Aques manda um recado para os israelitas e Saúl culpa Davi. Já Ainoã fica decepcionada com a atitude do marido. Mais tarde, Davi e Sama atacam os Filisteus. Na sequência, Ainoã fica mexida com as palavras ditas por Abner. E no finalzinho do capítulo, eles são interrompidos por Saúl. No capítulo de quinta, 20 de outubro, Davi ampara as pessoas na rua após o ataque dos Filisteus. Enquanto isso, Ainoã se surpreende ao saber da gravidez de Maia. Na sequência, o rei Saúl pede um favor a Elede. Em outro núcleo, Joab e Mispah se encontram as escondidas. Logo depois, no final, Jônatas diz acreditar na escolha de Deus por Davi. No último capítulo da semana, na sexta-feira, 21 de outubro, Keila tem uma conversa franca com Irã na presença de Nabal. Na sequência, Esbozete é nomeado novo administrador de Israel e inconformado com o êxito frequente de Davi nas batalhas, Saúl decide dar uma nova e ainda mais difícil missão ao rapaz. Fique ligado no Notícias da TV para saber todos os detalhes da novela Reis. E já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo. Tchau!